Gracinha, gracinha, eu tô indo organizar tudo, tô indo armar barraca, hein? E de quê, amor? Não é essa barraca que eu tô falando não, amor. É barraca da pescaria. Eu sei. Tua barraca não arma, porra. Ela fala na lata. Nossa, tua barraca parece até obra da prefeitura. A gente gasta em dinheiro e nunca funciona. Ah, para com isso, amor. Eu vou supervisionar tudo. Amor, deixa eu falar um negócio pra você. Essa ideia de festa junina me fez lembrar lá da minha terra, sabe? É, saudade quando eu era solteiro, viu? Você acredita que eu era o maior partidão lá da minha cidade? Eu não quero nem saber quem era o pior, né? Para, mãe, tira, viu? Eu acho que isso é inveja. Eu acho que a mamãe tem inveja de mim. Eu acho que agora ela viu que eu arrumei um namorado, entendeu? E eu estou prena emocionalmente. Tá bom. Mãe, é, Halilu, gostou? Tô trabalhando de cupido. Não tá mesmo, porque teu cupido trabalha todo dia, né? E tu não tá trabalhando de cupido mesmo. Porque o cupido está de recesso e ele conseguiu um homem pra essa menina. Então ele só está cansadíssimo. Você gostou, hein? Me fala, eu vim vestida a caráter. Sem caráter, né? Porque o cupido ganha essa roupa? Não sabe incentivar, mãe. Com paciência, não, mãe. Não tem problema. Montando uma festa inteira. Toda uma mesocênia. Tá todo mundo te ajudando aqui, queridinha. Tá tudo no esquema. O que a gente preparou? O pé de mureca, a paçoca, a barraca do beijo, a pescaria. Tá tudo em cima. Cães ricas, quentão. Não, isso tem. Ah, tem que fazer. Sabe o que eu vou fazer? Fazer uma barraca de... É... Você tem que falar com vocês que eu vou fazer uma barraca de sacolé? Tá. Senta o que a mamãe tá falando. Ah, desculpa. Gente, senta. Vamos dar uma pausa na alegria. Você me respeita, tá, Brito? Mas eu aceitei. Você está de namoradinho. Você está agora retrucando as coisas que a mamãe fala. Mamãe manda sentar, você não quer sentar. Levanta. Não precisa... É, não contraria a sua mãe, não. Senta. É, por favor. Senta e levanta. Batatinha frita, um dois... Parou. Alô, 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 família. Vambora que já chegou a gente, hein, na festa. Vambora. Bora, Brito. Bora, Brito. Vai, vai, vai. O famoso amigo do Scooby-Doo. Vá, Bró. Fala comigo. Opa, Bró. Opa, Bró. E aí, tudo bem? Viu aí? Opa, dá um salsicão aí. Salsicão? Que é o que? O tradicional ou o difumante? Difumante não, né, Pabro? Tu quer falar defumado. Não, difumante, que eu deixei caí dentro do cinzeiro ali atrás, e eu só tirei, ózinho. É, que problema. Eu quero não, me dá o comum mesmo, tá quanto? Cinco. E pra mim? Esqueceu que eu sou a noiva da quadrilha? Tem que ter desconto. Então é sete. Caraca, Pabro. Ô, meu Deus, não dá um salsicião aí, tô cheio de fome. Ah, cheio de fome. Você tocha que eu vou dar boi pra tudo? Tocha com você? Caraca, você do irmão não tem vantagem nenhum. Ué, que é isso? Isso, o quê? Ih, eu faço descontaço pra minha irmãzinha, é claro. Só vem comigo aqui dentro. Vem cá, vinte. Cadê a vintezinha do irmão que vai ganhar desconto? Ai, tá bom, ai. Boa tarde. Opa. Pra algum acaso vocês viram aqui alguém vendendo salsichão na festa, não? Pô, vi não, hein? Vi não. Salsichão não. Olha aí, pegou. Peguei, rá. Pegou. Pera aí, traz pra cá, traz pra cá. Opa. Trave pra cá que eu tenho que ver o número pra ver o prêmio que você vai ganhar, tá entendendo? Olha a gracinha, ele pescou. Ah, ele pescou o 15. É, pescou o 15. Que barato. Vem o prêmio. Vem o prêmio. Dá o prêmio aí. Vem o prêmio. Vem o prêmio. Ai, um pano de prato. Pão de prato. Tá de sacanagem. Paguei 10 reais na pescaria pra pegar um pano de prato. Ué, comprei um brilho ótimo. Tá usado na graça. Tá usado. O pano de prato? Querido, o pano de prato é uma coisa ótima. Tem cílios domésticos. Mas se você quer uma coisa melhor, querido, então você tem que pescar piranha. Mas aqui é tudo igual. Como é? Qual é que é piranha, por acaso? Tá vendo que é piranha, hein? Só que é piranha. Olha a lata na minha frente, cara. Você namora comigo sabendo que eu sou piranha. Você fala na lata, é isso? Piranha também ama, piranha também chora. Toma, leva, leva. Pega o seu paninho aí, eu vou lá pra festa do conjunto, deve estar muito melhor do que essa porcaria aqui. Eu tô cagando. Vai, 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 vai. Vai, paporra. Eu, hein? Vai, paporra. Alelu. Oiê. Oi, gatinho, tudo bem? Você acaba de ganhar uma mensagem do Correio do Amor. Quem te mandou foi Maico Marrone Jackson. Vou ler. Olá. Ah, te acho um gato. Te fazia agora, aqui mesmo, deitado nesse momento. Vem, meu telefone é deitadinho na relva, te esperando o Maico. Nossa, você tá todo pintadinho, né? Poxa, olha a minha cabeça, eu esqueci total de me pintar. Você não quer ir lá dentro, me dar uma pintada? Gente, comecei tão rápido, eu amo o crush assim. Olha aqui, puta. Olha só, putinha. Pode rir. Ah, putinha. Ai, desculpa. Olha aqui, putinha. Tá dando de lado, dando de frente, dando de... Por que que tem que ser tão sério? Não é policial. Tá vendo que se tem uns homens aqui, tem alguma merda, porra. Você não tá entendendo, porra. Ai, desculpa, mãe. Tem que ver o que tem. Com certeza, depois que inventaram esse condomínio aqui, toda hora parece uma merda. Eu tenho certeza que alguém tem esse condomínio. Caraca, compadro. Pô, quase deslocou meu braço. Querido, ó, tô namorando agora. Caraca, é que eu preciso dos meus braços na hora do sexo. Tá bom, Brite, ó. Toma aqui. Fica com o salsichão todo pra tu. Pode comer. Quê? Pabrô, o que que tá acontecendo? Que a gente que era fora, tu não tava querendo nem me vender direito, agora tá querendo me dar. É que tu é minha irmãzinha, boi. Nossa, amor. Ai, perdi até o fôlego. Tava te procurando, já tem um tempão onde você é tarro. Eu tava aqui. Eu tava participando ali do sorteio que eu tava fazendo na festa junina. Ai, achei que eu ia ficar rico, milionário, que o prêmio era um milhão, só que era um milhão cozido. Eu fui trouxe pra você comer, ó. Ah, amor, querido, que que eu não vou querer não? Aqui, o Pabrô me deu o salsichão tudo. Mentira. Tu quer um? Quero não, não posso comer salsichão não, Pabrô. A última vez que eu comi o salsichão, eu dei um problema no estômago. Menino, tomei um pó de salsichão, que eu compus até uma música. Vocês tá preparado pra ouvir? É assim, ó. Ai, que dor, que mexe com minha barriga e me deixa assim. Caetano Veloso até pegou ela. Agora, amor, eu vou lá dentro rapidinho. Pode ir. Pode ficar tranquilo que eu achei que eu não vou comer tudo, eu vou comer uns quatro, cinco no máximo. Tá? Tá. E espera que eu já volto. Beleza, então. Eu vou lá pra fora. Vai lá, então. Não é pra nada, não, hein. Vou pegar, não. Vai lá, então, falou. Parou, 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 parou. Gente, parou, porra. Ele tá pedindo. Está, tá. Então, a polícia foi notificada que roubaram um caminhão de salsichão essa semana aqui na região. Graçado, né? Que a política rouba uma cacetada de coisa e ninguém fala porra nenhuma. Aqui na comunidade nós roubamos o essencial. Nós roubamos o quê? É uma comida, é um wi-fi, é um marido. A gente já confiscou alguns salsichões aqui na festinha do lado e nos disseram-nos que o vendedor tava nessa festinha aqui. Vocês viram por algum acaso alguém vendendo salsichão? Vendendo salsichão? Amigo, pelo amor de Deus, amigo. É uma festa de família, de vizinhança. O máximo de crime que vai ter aqui é o quê, mamãe? A formação de quadrilha. Vou começar a investigar, aí, 02? Isso é paçoca, 02. Isso é paçoca, tá? É paçoca, é paçoca, não, porque o Moreira já não tá funcionando nada. Você não quer me dar uma dura, não, porque o meu marido tá broxa? Por quê? Foi a senhora, por algum acaso, que roubou o salsichão? Fui eu que roubeu o salsichão? Foi? Não, acho que não, mãe. Quem foi que roubou o salsichão? Não, não fui eu que roubeu o salsichão. Minha mãe tem caráter, né? Não, não foi. Você é grosso. Você é grosso. Ah, senhora, olha, tô apenas fazendo meu trabalho, viu? Que é... É... Mas, tá, com um cacetete desse também, né? Os bandidos... Sofre, né? Não, ele... Ó, ia ser... É, refastelar de alegria, que um cacetete desse, se eu quiser. Ô, senhora, por gentileza, é a senhora que reside naquela residência ali, certo? Sim, tá, meu comprovante de residência é aquela ali. Nós vamos precisar dar uma vasculhada ali, é procedimento padrão. É procedimento padrão, você chegar na minha casa, você passar um pé num pano, porque ela tem porcelanato, se tu me risca aquela porra. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vocês mandam, eu vou mostrar meu conjunto do meu quarto. Ah, ele, ó, ele é bom pra isso. Tá, a gente tem cômoda, a gente tem home sister. É, muitas coisas no meu armário, eu vou mostrar pra vocês. Vem, vem. O que é que é isso? Viu, só? Bebeu muito, viu, só? Falta, não, deixa eu ir à cozinha. Quer que eu conheça isso aqui? Quer que eu conheça, mexerinha? Ui, ui! Tem a porra, levanta, o curupiara. Ah, pra porra. Que isso? Festa rolando. Tadinho. Festa rolando? Eu chilei aqui do nada. É, pode prender esse daqui, ó. Por quê? O meliante que tá portando o salsichão é ele? Não, portando excesso de feiura. É bonita, né? Ô, Putinha, para de rir. Você tem autoridade... Autoridade aqui. Desculpa. Alec, é, tu tá recebendo currículo? Eu tenho um filho meu que tem muito jeito pra policial. Não sei qual, mãe. Você, ó. Vive correndo atrás de vagabundo. É verdade. Ô, minha senhora, nós vamos precisar dar uma olhadinha nessa geladeira da senhora aí. Então, olha, querido, se tá precisando, você pode olhar. Obrigado. Só não vai pegar a minha água, porra, que tá soltando. Pega a água dela, não. Aliás, o único crime que você vai achar aí é a garrafa vazia de água, porque o putão do Moreira, meu marido, olha, não faz nada. Nem encheu uma garrafa de água. Eu enxuci! A porra do meu saco, puto velho. Gente, a polícia tá na casa. Queria agradecer a compreensão de todo mundo, pedir desculpa pelo transtorno, pelas palavras que foram anunciadas. Se virem algum vendedor de salsichão aí, não deixem de nos comunicar. Ai, 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 ai todos os salsichões que o Pabllo tava vendendo aqui na festa. Salsichão? Calma. Ih, rapaz, agora você vê, eu sou o Pabllo. É... não compro mais nesse fornecedor, não. Isso aí é cheio de salmonela, coisa ruim. Tênis de preso. Roubo e venda de mercadoria roubada. Calma, meu irmão. Bota azeite pra casa. Caraca o coração. Não, não, meu filho. Que isso, que safado. Não faça que o meu filho ou meus filhos são meus bem mais preciosos. Calma aí, o cacete. Que isso? Ele é forte. Ele se avarou. Meus filhos são meus bem mais preciosos. Ai, cuidado, cuidado. Isso, beleza. Eu não acredito que eu vivi pra ouvir que eu sou um bem precioso. Sou o maior bem. Benzinho tá seu. Não, leva ele. Vamos levar, sim, senhora. Pelo amor de Deus, só segura direitinho, amor. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, minha mãe. Ai, calma. Ai, calma. Calma, calma. Calma, calma. Esses putos não ajudam nada em casa, cara. Nem pra ajudar a família, né? Vai ajudar, sagabundo. Seu putão. Esse deu joelhada, deu joelhada aqui. Deu joelhada. Vamos embora. Olha aqui, mais tem que levar meu filho, não. Não gostei quando saiba ter o Nelly também, não, porque sou eu, porque sou mãe. Tá? Ele me deu um monte de presente, tá? Tudo lá de casa, que foi ele que roubou e me deu. A televisãozinha, home sent, o migrônio, a voz fria. E não vai pegar também, não. Vai falar, vou pegar agora. Já passou os encontros, já caducou. Tá? Vai falar com a minha gente sendo. É, televisãozinha, home sent. Calma, calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Olha, Deus te proteja, Nossa Senhora, São Jorge, tira a dente. Tira a dente, mano? Tira a dente? Ah, eu confundi. Leva junto. Bora, vamos embora. Não vai dar isso tudo dentro do camburão, não. Não vai dar no camburão. Vai. Fala não, hein. Não. Ô, ô. Ô, ô. Oi, oi. Alelu. Oi. Oi. Tudo bem? Foi aqui que o Judas perdeu as botas? Só pode, Senna, nesse lugar. Querida, Senna passou aqui, perdeu as botas dele, eu não sei. Mas, menina, o que eu já quebrei de salto, subindo essa ladeira, meu Deus. Nossa. Meu Deus, baixa. Senhora, baixa. Muito cuidado, muito cuidado. Opa, mais um. Passa, senhora. Socorro. Eu não tava preparado pra morrer hoje, não, gente. Ih, relaxa. Tiroteio aqui é normal. Tem um das três, tem um das cinco, tem um das sete e meia. É. Os bandidos aqui, ó, são pontuais. Pontuais. Agora vai demorar um pouquinho. E a senhora tá perdida? Não, eu vim encontrar o meu filho, o Wilson. Ah. É. Vim conhecer a família e a namorada dele. Se preparem. Bem, eu sou mais... Eu sou mais... Tá. Ô, Wilson. Onde é que você tá, meu filho? Tá pipocando tiro aqui, meu filho. É o quê? Foi parar numa blitz, Wilson? Filho, você nem tem cara de bandido. Gente... Agora é assim, é feio, a polícia manda prender. Não, deixa eu contar a minha história, Casey. Outro dia, meninas, eu tava passando na rua e foi abordada numa blitz, aí o seu policial olhou pra mim e falou assim, ei, garoto, mostra os documentos. Eu falei, não, não seja bobo, mostro, mas depois de você. Aí ele falou, rapa um pé daqui, piranha. Falou assim pra mim, eu tive que sair correndo, mas aí me liberou, né, do ocorrido. Pronto, ó, tá entregue. Esse aqui é o irmão da blitz. Michael, Marrone, Zé. Ai, tô doido, tchim, tchim. Prazer, mãe. Me conta, como é que é a sua família? Barulhenta, bem barulhenta. Se não for pra gritar, minha família nem abre a boca, sabe? Minha mãe, então, principalmente. Aquela ali parece que tem um megafone agarrado na goela, sabe, senhora? Minha sua irmã é assim, parecida com você? Assim? Deus me livre, tá amarrado. Não, não me ofenda. Ai, hum, Teuzinha, acho que cai um susto aqui no meu olho. Viu? Deixa eu ver, Zé. Não, não tô vendo nada, não. Ah, já sei o que aconteceu. De vez em quando se escorrega, cai aqui no meus peitos. Vê se tá assim no meus peitos. Vê se tá no bico, quer ver se corre pro bico. Ô, Michael. Aham. A sua irmã é feia? Ela tem assim uma cintura de pneu de caminhão, não tem? Meu Deus, a senhora é vidente também? Não, não, eu não sou vidente, não. Olha que eu tô vendo ali, ó. A sua irmã atracada com um rapaz que não é o meu vilso. Não, mas é... A sua irmã é uma vagabunda, né? Vagabunda? Quem é essa mulher que chamou a minha filha? Ah, vagabunda! Ô, Graça, essa daqui é a mãe... Não tivemos nem porra nenhuma, tá? Pode deixar, que nós sabemos quem é essa vagabunda. O que essas mulheres estão fazendo aqui no meu caso? Ó, eu estou igual refrigerante que vende aqui, hein? Sem gás nenhum. Olha, eu tô zerado, hein? Não, e pega leve, essa aqui é a... Jussara Prazeres. Sem prazer nenhum. Não, esse é o meu sobrenome, Prazeres. Então mude, cacete, que não combina contigo, tá bom? E teu filho, feio, tá bom? Senhora, ameaça as suas palavras pra falar do meu filho. Meu Deus, mas é o cão igual, olha aqui. Eu não falo do seu filho, não. Quem colocou defeito dos seus filhos foi Deus. Eu só comento. Que meu filho Wilson pode não ser assim exatamente bonito, mas no fundo ele tem muita beleza. Que no fundo, fundo, né? É, mas isso não justifica a sua filha aí, ó. Sua filha vagabunda e você tá botando x no meu filho Wilson. A Britney nasceu uma mulher perfeita, longe de ser... A senhora tem coragem de falar isso numa pessoa que tem o mesmo sangue que é a senhora? Ah, não faz drama, não. Ah, drama de mãe, vai pra porra. Tá, todo mundo tem mesmo sangue aqui. Aqui na comunidade, o Pernilongo morre... Não morde? O quê? Eu adoro quando o Pernilongo me pica. Vou falar em pica. Quem é esse rapaz aí que tá sugando a Britney com os olhos? Querida, ela tá fazendo aula. É o professor da Britney. Aula? Onde o quê? É professorcio. De boas maneiras. O que você chuparam no meu nome ali? Acho que eu tava ali com o Theo fazendo... Professor. Aulas. Aulas de boas maneiras. Ele tá ensinando a menina. Se eu não tá... Pra mim já deu, sabe? Tá. Eu vou embora, eu vou ter uma conversa séria com o Wilson. Ah, pra porra. Pra procurar o meu filho Wilson. Senhora! 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 Ele mora aqui neste condomínio. Wilson! Eita! Precisa bater a porta aqui. Como é? Quem é essa maruca aí? A mãe do Wilson. Ela vai ir te visitar, te conhecer. Mentira! Vai lá pra casa. Não quero ir pra casa agora. Isso aqui. Eu tô falando contigo... Eu tô falando com o Theo. Vamos lá pra casa? Aqui é cedo. Mãe! Não, pra gerar oleosidade. Tira o lenço. Leva a brite lá pra dentro, mãe. Vem. Vem. O Theo vai ficar aqui. O Theo vai ficar aqui. Theo, você não gostaria de ir sentado mais. Ah, tá te faltando cimental, eu tô achando. Ai, mãe. Você me dá pra essa cena. Não me dá nada. Agora eu fiquei nervosa. Minha ficha caiu. Isso é a mãe do Wilson contar pra ele tudo que ela viu. Para, para. Você sabe que Wilson só faz o Cazuza, né? Como assim faz o Cazuza? Exagerado. Jogado se espera. Ei, eu vou me matar. Ai, mãe. Eu não falei que era exagerado? Pois é, tu parou. É que ele não seria capaz de cometer loucura nenhuma. Foi isso que tu parou. Você que pode vir em tudo? Acho que isso é um andamento natural que não é meu. E agora, como é que vai ser? Eu não sei. Filha. Isso é isso. Para o iPhone. Tá acontecendo uma cena super dramática. Lassada. O quê? A polícia, a invasão? Ou eles roubaram a água da minha piscina? Se roubaram a água da minha piscina, eles vão se ferrar, porque eu botei vermífago e vai ficar com vermes. Não, mãe. O Wilson tá dando um piti e disse que vai pular. Pular onde, gente? A piscina não é funda, não. Ele sabe nadar. Mãe, ele colocou um monte de pedra pendurada na roupa e disse que vai mergulhar e afundar. Ele vai se suicidar. Não, não se dá, não. Mas tem pressão. Menina tão burra. Nossa, um dia desse eu fui lá no mercado. Aí tô vendo essa menina agachada. Eu falei, Bridget, o que você tá fazendo agachada? Ah, não, tô procurando os preços baixos. Ah, nada. Não parei nada disso, mãe. Por favor. Era na góndola do macarrão. Ah, gente. Era assim, ó. Na góndola do macarrão. Gente, eu vi o seu corpo. Ai, desculpa. Eu tinha acabado esquecendo a coisa do macarrão. Ai, desculpa. Calma, Bridget, calma. Meu filho, você não pode se matar assim, meu filho. Essa baranga não merece você, meu filho. Olha, gente, vou falar um negócio pra vocês aqui perante Jesus Cristo. Eu prefiro morrer, perder a minha vida, sabe? Do que perder o amor que eu tenho por você, Bridget. Você não tem vergonha de estar pegando esse fome, não? O que é que eu sou um pico que eu não tenho? Posso responder essa, mãe? Eu respondo. É gostoso pra cacete, puta gostoso. Ô, Bridget, minha mãe me contou tudo. Ela te viu garrada com esse homem. Não, Wilson, Wilson, me escuta, por amor de Deus. Eu caí em tentação, mas eu já me arrependi. E outra. Foi ele, foi ele que me deu mole. Será que ele não dá mole que vou, Rochedo? Ô, Bridget, em nenhum momento você pensou em mim, velho. Na dor que eu tava sentindo no chifre que você ia colocar na minha cabeça. Pula! Pula! Não pule, Wilson! Pula! Pula! Gente, não, desculpa. Eu não tô conseguindo refastelar em cima da dor da minha filha. Vai ser sincera. A culpa foi minha. Eu sabia, viu, meu filho? Eu sabia. A culpa foi sua, sogrinha? Foi. Nossa, eu dei um teto preto aqui pra trás. Ai, meu filho! Ai, meu filho! Ai, meu filho! Ai, meu filho! Gente, desafasta! 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 Ai, gente! Mô, olha pra mim. Olha aí, eu... xará-ná-naná-ná. Xará-ná-ná-naná-ná-ná. Era piada não, era coco! Era coco? Xará-ná-ná-ná-ná-ná-ná-ná-ná-ná-ná-ná-ná-ná. Gente! Gente, olha, eu vou falar uma coisa pra você, gente. Do fundo do meu coração, eu não sou de mentir. Na verdade, a culpa de tudo foi minha. Pô, gente, então, a dona Graça só me chamou pra dar uma rodada com a Brit por aí, pô. 150 que ele cobrou. Parece que deu tudo errado, cara. Não, não fala assim que eu também não gosto. Pô, fiz o maior esforço pra dar tudo certo, né? Só um chuchinho que eu vou falar um negócio pra tu rimar antes. Se você for trazer virso aqui na hora de almoço, me traga com frango assado. Essa é a pior posição no mercado imobiliário, sabia? Só pensa nisso, né? Por quê? Nossa, pra sacanagem, né? Com quem que tu aprendeu isso? Com quem? Eu vou ali na Praia da Barra pegar um sol. Na praia? Na Barra? Você vai voltar aqui pra Barra da Calça. Vai costurar todo mundo costurando comigo. Não, não vou não, mãe. Todo mundo! Não vou não. É isso que eu fico irritado quando me malcria. Todo mundo costurando comigo. Quem não costurar vai tomando uma agulhada no ânus. Vai costurar. Fica quieto sim. Tá? Porque minhas varizas já estão aqui, ó. Ó a variza aqui, ó. Mãe, o correto é varizê. É varizado, bondida. Pesadão. Olha aí, ó. É o jeans da graça. Desgraça. Ele não tem marca, mas se colocar, marca. Olha o jeans. Oi, fala. Mãe, eu vou lá no campinho, tá? Levar essas encomendas. Eu lá atrás, não é? Olha, hein? Que nesse campinho se perde que não me volta com essa grama chamuscada, hein? Meu amor, a minha grama é a parada, tá? Eu me depilo, ó, com cera quente. Ai, tu é safada, né? Olha, é cera quente mesmo ou é fria? Quente. Nossa, eu me depilo com cerol, sabia? Sério? Que isso. Não gosto de prestar atenção na conversa de ninguém, não, tá? Mas se quiser eu tô vendendo cera quente, fria, creme depilatório. Eu não quero nada da tua mão. E quem tá falando com você? Tá falando com quem? Comigo? Não. Não, tá falando comigo. Tava esperando esse creme pra fazer a minha higiene pubiana. Ah, ela é dona da pubis vendendo coisas pubionas, né? Menina, e esse creme dela é babado porque não marca, né, menina? Fez o quê? A cavada? Fiz a cavada, não ficou nem uma bolinha, mãe. Ai, que ótimo. Nossa, é incrível fazer um story aqui da marca da jeans graça. Tá bom. Hallelujah, galera. Se liga só nesse jeans babadeiro que eu tô usando, todo personalizado. Se você quiser o seu, só mandar um inbox que a gente garante um desconto. Beijo. Para de ficar fazendo coisa... Olha o botão. Meu Deus do céu! Tá tendo uma loja aqui na porta do prédio? É. Sogrinha de Deus! Eu tô até precisando de uma calça nova. É que a minha rasgou quando eu e o Brit, nós foi fazer a posição do cachorrinho. Não é que é, Brit? Cachorrinho na posição do cão, né? Cadê minha tapioquinha? Ei, cadê o beijinho, hein, cá? A tapioquinha assumiu a... Ô, a gente vai vender calça com enchimento de pênis. Ai, boa. É que a gente vende um enchimento de bunda pra poder dar uma... Mas tu não sabe de nada, tá? Melhor ter um pequenininho brincarão do que um grande bobarão. É, e eu sou um bobalhão mesmo, né? Não, tu é um brincarão. Mas depois a gente conversa sobre isso que eu vou lá ver o negócio da máquina. Ô, sogrinha. Oi. Eu acho assim que a senhora podia me dar um desconto numa calça jeans. Por causa de que eu sou quase da família, né? É, mas eu não dou desconto. Pra mim, família é filho. Porque me rende o Bolsa Família. Poxa, mãe. O Fravo tava querendo uma calça, mas ele disse que tá duro. Pode dar o desconto pra ele. Ah. Mas o Fravo não é seu filho. Mas me faz um. Gente, enfim, é a hipocrisia, né? Enfim, pega a hipocrisia e vai lá pra dentro da tua casa. Não tem nada que fazer, não? Caramba! Caramba! Tenho sim. Tenho sim muito o que fazer. Que graças ao meu talento artístico no merchandising que a clientela tá lá em cima. Amor, eu sou uma atriz de mil faces. E vai sair daí com uma face só, gente, ó. Oh, mãe. Impressionante. Ô, Viço! Nossa história é coisa de filme, né? Ah, é mesmo. Alien e o Predador. Ai, uma bobeira aqui, ó. A máquina emperrou de novo. Ah, não. Meu Deus do céu. Ah, sinceramente, nada comigo tá... Impressionante, Donny. Mas é tu só invejosa do cacete. Tu fica a vida inteira lavando roupa aí e tomando conta da minha vida. Fazendo inverno... Não vai, tá? Não vai. Ó, beijando o cu dele. É ruim, hein? Ah, como é que... Agora. Agora você vê. É impresso... As coisas na minha casa. Nossa, parece que as energias vêm. Ó, volta a energia, hein? Aqui, ó. Essa máquina só funciona... Ela é igual a mim, cara. Ela só funciona com... Mãe. Porra. Ô, mãe. O que é? Aqui. Tu não sabe da maior. O que houve? Tem um homem lá, fora, todo arrumado, dizendo que é representante da roja de roupa que tu trabalha. Ah, não. Corre pra cá. Ai, meu Deus. Ai, porra. O que é a gente fazendo? Ai, porra. Meu Deus. O que eu faço? Espera, vamos esconder as calças. Escolhe as calças. O que tu acha? Escolhe as calças. Mãe, aqui nesse saco? Escolhe. Pode ser de saco. Todas elas aqui. Todas. Todas você conseguir. O máximo de todas você conseguir. Mãe. Isso, tudo. Tá, mãe. Tá tudo bem, gente. Eu te ajudo. Põe aqui. Vai. Vai, vai. Põe tudo. Vem você. Ah, não. Você não precisa, você não precisa. Não. Aqui agora. Eu acho que agora a gente temo que irá. Mãe, eu farei pra tu. Não inventa esse negócio de abrir loja que isso vai dar problema. Foi a mesma coisa que eu falei com teu pai quando ele falou, ah, vamos trazer assim com a vizinha. Tá. Aqui. Pronto. As 30 calças do homem estão aí. As 30 estou aqui. Eu não sei porque está tendo esse problema todo. Então vamos lá. As 30 estou aqui porque eu estou trabalhando com extra conjugal. Entende? Com as calças que tem extra. Tá. Corre lá. Vai. 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 Eu comia! É que ela tem gase. Ah. Aí ela sempre depois da comida ela dá uma corrida para liberar os gase. Melhor que liberar os gase na frente do senhor, né? É. Com certeza. Aí ela já. Está completando. Ah. Aqui, ó. Eu fiz em 30 segundos essa volta aqui, ó. 30 calorias. Olha, eu estou vendo uma arara ali com um monte de calça, é uma senhora? Arara? É. Não, amor. E eu fico arara com o negócio de arara sabia? Tu não quer ir lá não? Vamos. Pra tirar a prova, porque assim, não pode, eu falei que não pode ter arara no... Porque arara é animal silvestre, né? É, então é contra a lei silvestre usar araras no... É dele? Ah, arara é essa aqui. É, é, é. Ah, brechó. É um brechó. A gente trabalha com brechó pra ajudar. Aqui, ó. Essa citada. Aí pega a roupa. Aqui, ó, minha manequim. É, se o senhor por acaso tiver precisão de uma modelo lá na sua roja, eu faço serviço. Claro, claro. Será que eu posso ver lá dentro pra fazer um relatório sobre o seu ambiente de trabalho? Tá. Não, vamos lá. Posso questionar, aqui é uma área de... é a fachada rústica, né? Isso daqui é uma coisa de uma hidromassagem. Uma área boa. Aqui é uma área ótima, né? É tudo aproveitado, aqui um coisinho. Vem, vem, vem. Fica à vontade, tá? Tá. É, fica... pode botar as coisas aqui. Tira! O sapato. Ai, mãe. Susto. Tá? Não vai botar sapato não, que isso aqui é tapete persa. Nossa, a senhora tem um tapete persa. Sim, tenho sim, tá? Eu tava sem condição de comprar e o rapaz falou assim, persa, adeus. Quer uma água, um chá de camomila? Obrigado, tô satisfeito. Tá satisfeito. Mas eu quero. Vai pegar, porra. Ai, mãe, deixa que eu pego pra tu morro. Você não quer conhecer lá em cima, não? Claro. A área de lazer. Claro, claro. Não, porque eu faço questão de ser um direito trabalhista, entendeu? Não, não, por favor. Cuidado só com o corrimão. É, não, vai, 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 na frente, vai, vai, vai. É, mãe. Fica porra. O que que ela falou? Ai, como você pode ver, aqui é um espaço ótimo pra gente ficar tranquila. É só bom ficar atento, porque a brincadeira do acerta um, do nada vem uma bala perdida, a prefeitura não faz nada. E aí também, eu gosto de ficar por aqui, da marejada e tal, depila a bochechona. Oi. Oi, tudo bom? Tudo bom, graças a Deus. Na verdade, aqui é um lugar ótimo. Agora que tá visto aqui o térreo, tá bom, né? A gente pode descer. Isso aqui é um terraço, né? O térreo costuma ser no primeiro andar. Depende do ponto de vista. Se você olha de cima, qual que é o térreo? Toma leite, vamos, vem. Vem cá. O senhor não coloca a mão. É porcelanato, tá? Isso é muito uma gordurosa. Dona Graça, como é que a senhora vê o seu psicológico no meio desse trabalho? Já te falo. Tão sentinho. Ô, porra! Ô, putão! Sai do meu sofá, tá bom? É bom que você estofar de novo, tomar um apertão nos ovos. Olha aqui. E não quero bebendo água em copo de vidro. Em copo de vidro é pra visita. Quer água, aliás? Se quiser, bebe essa pra não jogar fora. Eu sou estável, viu? Minha emoção é uma emoção muito equilibrada. Eu faço Feng Shui. Tá, tá. E a senhora tem cumprido o seu horário de trabalho direitinho, né? Oito horas diárias com meia hora de almoço. É da tosse. Como é que eu vou cumprir meia hora de almoço se eu tenho que fazer a minha... Desculpa por estar irritada, mas é uma pergunta muito ignorante. Como é que eu... Meia hora eu tenho pra fazer meu almoço, que essas putão não cozinha, aí ainda tem que comer meia hora. E a senhora ainda inventa de só fazer comida gordurosa, né, mãe? Não respeita a dieta dos outros. Que dieta de fábrica? É ovo. Ou você come, ou você passa fome. Bom, mas a senhora pelo menos está cumprindo as oito horas diárias, né? Na verdade, eu estou fazendo um pouco a mais porque o meu marido não é transante, né? Meu marido, ele tem um pé de golfinho. Aquele que dá uma pulada lá em cima, faz uma gracinha e volta lá pra dar, só. Ah, tá, 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 entendi. Bom, eu acho que eu já anotei tudo que eu precisava aqui. Agora eu só preciso de uma foto pra inserir no sistema. Ah, mas aí o senhor não avisou, me pegou de surpresa. Não dei nenhum jeito no cabelo, um tapa no visual. Calma que eu te dou uma ajeitadinha. Qual que é o seu lado melhor? O lado de fora é que não é, né? Olha, na verdade, eu só preciso de uma foto do ambiente de trabalho. Ninguém precisa aparecer, não, tá? Nossa, olha, isso me deu um alívio. Porque eu não estou com a inseridina no dentista. Aí eu estou com essa janelinha aberta aqui, talvez senta o passarinho. Ah, eu gosto da minha janelinha, sabe? Vou mexer nela não. É, tinha que ser o janelão, porque o passarinho... Pronto, pronto. Ah, que bom. Bom, dona Graça, já que a senhora não sabe nada sobre essa loja virtual aí... Nada. Eu tenho uma última notícia pra te dar. Ô, mãeê! Oi. Oi, filho. Oi, tudo bem? Me dá uma daquelas calças lá da loja que eu quero fazer uma comparação aqui com a cliente, mostrar que não tem diferença nas calças. Máico, entregou a loja da mamãe. Cala a boca, cão. Entregou mais ainda. Eu sabia que tinha alguma coisa de errado aqui. vocês vão ter que devolver todo o lucro que tiveram com essa loja. O que é isso? Ah, você não trabalha com lei trabalhista? Não. Você não sabe que é direito de trabalho? Eu não tenho isso em contrato. É isso mesmo. É a minha outra conta. Eu não tenho... Eu... Ah, não. Não. Você vai esperar a mamãe... Não, não ia falar nada, não. Se eu não assinei o contrato, é porque no contrato não está em letras. Não tem letras agarrafais nem miúdas capaz de capisloque a minha vida. Mateus, versículo 7. É, e outra coisa, querido, eu vou falar com o senhor, tá? A minha mãe, ela fez isso porque o cara ganhou uma miséria pra costurar aquelas suas calças carecas. Mas agora vai ganhar menos ainda. Porque a gente vai fazer uma redução de 50%. Vocês vão receber só a metade até o final do contrato e depois... Rua! Não vai, não vai lá e fala com ele. Eu vou lá. Eu não vou pra rua, não. Eu vou até baixar meu tom porque eu não sou de ficar gritando. Minha mãe é chique. Eu não vou pra rua porque eu estou me demitindo, tá? Eu estou demitida. Portanto, você vai pra rua. Ah, chega. Vai, vai, porra. Isso é desvogado. Eu tenho as fotos aqui, tenho os documentos, tá? Eu vou meter um processo em vocês. Quero xirra? Pô, quero. Então come essa daqui, que essa aqui é pesquisa daqui. Olha, Viza, chega a derretar isso aqui. É, né? É, gorgonzala com grana padrona. Xerimeato, xerimeato, xerimeato. Medide, medide. Nossa, que isso. Mandou benzão, hein? Prepara 100 que eu vou mandar pro meu pessoal. Jura? Tô falando, pô? Tem muito dinheiro? Olha aqui, ó. Pagamento antecipado. Fica com troco. Esse é o caixa. Mãe, pode parar, porque tu não é o caixa. Não. Mãe, para. Para de show. Calma. Ainda bem que tu não botou no bolso. Eu só não te dou um beijo na boca porque aí vai ser trisal. Não, é trisal. Se tu dar um beijo nele, é trisal. Ô, Brônia, eu acho que eu errei feio. Errou. Verdade, desculpa. Mas aí eu ofereço meu serviço de mototáxi para te levar para onde é que tu quiser, respeitando o meu espaço. Claro, lógico. Precisa tomar disposição. Já é. Já é, então. Será que eu posso usar o teu banheiro? Ah, leva só o Wald, que tá entupindo, e não dá a descarga que tá vazando. Mãe, não grito. Eu posso te secar. Desculpa, velho. Isso, deixa ali. Olha que quase que a gente ficou aqui na frente da família. Vamos lá, eu vou mostrar. É que o banheiro... Opa, né, essa portinha aqui. O problema. Esse vestidinho de vestuário que ele me deu. Cuidado, tá? O sarazone de sua galinha, você para de bater as asinhas para cima do meu baixo, senão, querida. Senão o quê? Você leva a cadeira. Olha aqui, ele é bivolt, bivolt, tá bom? E eu vou deixar assim, ele enfiar o negócio dele lá na minha tomada. Querida, eu vou enfiar a minha mão no meio da tua cara, e agora? Eu vou experimentar o meu vestido em paz. Ai, vou ter que meter o pé, hein? Ai, o quê? Porque... Meu Deus, tu tá... Problema no escritório, ué. Meter o pé? Sabe como é que é, né? Deixa eu dar um toque em você, filho. Porque só deu numa perna. Eu podia até fazer de capa de varizes. Mãe! Troca por GG, se só tiver tamanho único, faz de um outro modelo. Não são. Desculpa. Desculpa, desculpa. É, problema do escritório que você falou que tava, né? Passando problema no escritório. É, fazer uma faxina, cuidado quando você for faxinar, pra ver o pó que você vai tirar. Mãe! Eu vou te apresentar. uma amiga minha, hein? Qual? A vergonha na cara. Eu vou te apresentar uma amiga minha. Qual? A sandália. Tu quer ver? Mãe, precisa fazer isso na frente da visita. Mas se quiser, eu posso te levar lá. Respeitando o espaço que teremos. Ela insiste nisso. Posso te levar lá. Eu te acompanho. Vamos lá, né? Que pena. Prazer, viu? Espera. Não foge, cabeleira. É torneirinho, eu acredito lá. Não demora, viu? Ô, punhado, pode ficar tranquilão, que eu vou fazer suas encomendas. Isso, maravilhosa. Caraca, Maruco, vai ser gostoso assim lá na bebericha. Oi, muito querida. Tá falando, filho? Volta aqui na sua conversa. Nossa, pena que foi tudo tão rápido, né? É, é. Deu nada, nem pra gente sentir nada. É que tempo é dinheiro, né? É verdade, por isso que eu sempre digo que eu queria ser uma nota de dois reais. Que vive uma sadinha. Vou nessa, viu? Tá, beija. Curti. Volta. Tá. Ai, tô muito apaixonado. Ô, Franco. Quem era esse aí? Isso. Sei de nada não, amigo. Pergunta aí pro Marco, vai. Ô, Marco, tu tá de sacanagem comigo? Eu não tava, mas se quiser eu abro uma brecha. Quer? Ó, não tinha ninguém vendendo o gás lá na Vila Olímpica, não, vacilão. Ai, crendo, como pode, né? Essa onda de fake news tá terrível, né? Pará, não dá pra acreditar em mais nada hoje em dia, meio colar. É, eu vou ter que ir lá pra dentro que eu vou brilhar, tá? Tá bonito, Pará. Gostei muito da joia, tá bem bonito, hein? Beijo em cada uma, né? E a Dani, nossa, eu sempre esqueço. Olha aqui, Sara, a Jane, só te digo uma coisa, se você quiser continuar com esse mega ré na tua cabeça, você desafasta do meu homem. Olha aqui, eu não tenho medo de você, não, tá bom? Dá, tá aí outra coisa, quem der mais ganha e leva. Leva com mega ré, sem mega ré, leva o V. Agora eu vou dar na cabeça. Agora você, não parou? Olha pra eu matar, um não me... Já tem até a frô, hein? Mãe, cuidado. Porra! E do quê? Gente, escuta, a Brite Esfirra é um sucesso. Ai, vocês têm que acreditar mais em mim. Tem que ter fé, né, querido? Ah, isso eu tenho, sabia, Maicon? O médico veio com ela no colo, virou pra mim e falou assim, ó, já vai ter que ter fé, hein, porra? Ô, querida, as pessoas choram um negocinho, se eu fosse juntar todas essas atrocidades que você fala da minha pessoa, e eu montasse um processo, eu tava rica! Nossa! Mas por enquanto, você é pobre! Ah, pra porra! Vai lá, vai fazer todas as encomendas. É, vai mesmo, tá? Ó, psst, 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 psst. Que meu namorado é o quê? Um leilão, é? Que leilão? Que é teu namorado é leilão? Não é, não. Não é mesmo, não. Que leilão é a ex da Amarraia, leilão do botijão. Aê, aquelas mulheres davam mó gás, né? Olha aqui, Anitta. Vai começar o combate, tá? Ah, mas vai! Agora, eu vou pegar essa pitanga, mas, vem! Ah, eu vou pegar ela! Agora, agora, eu vou pegar ela! É, agora, eu vou pegar ela! Gente, o torneirinha é meu! Olha aqui, ó! Ai, meu Deus doido, que tesão. Que história é essa? De você entrar aqui sem ninguém ter te chamado? Já tô sabendo de tudo, hein? Tudo o quê? Alguém de vocês conhece esse mané aqui, acabou de postar essa foto saindo da comunidade e ainda escreveu... Morro do Otário. Me presta aqui, Otário, deixa eu ver aqui. É... Não conheço, não conheço, não conheço. Peraí! Eu também não conheço! Ah, deixa eu ver. Eu nunca vi. Eu sou bote, eu não é minha beça. Ah, esse aí é meu cunhado! O torneirinho, a menina, ele tá raqueando agora mesmo. Cala pra pouco, Otão. Caraca, caralho! Tá, garra! Deixa eu te falar um negócio, deixa eu ver aqui de perto isso aí. Aí, que cara, babaca, cara! Ofereci mototáxi pro cara com mó descontão, aí foi pegar outro. Vacilão, lembra? Pô! Olha aqui, ó! Oi! Ou vocês cortam relação com esse mané aqui, ou eu é que vou cortar vocês. O que é isso? Ah, que bom! Tu tá trabalhando com corte? Eu queria fazer aqui, ó, vou até te mostrar, vou soltar aqui pra ver. Eu queria fazer um moitano disfarçado, ou queria um batidinho na nuca aqui, um... Chanel. Eu tiro tua vida, grátis. O que é isso? Tá me tirando? É a minha mãe, para! Ele não tira a vida, gente. Quem tira a vida é Deus. Eu tiro calcinha, amor. Ó, vamos parar com essa palhaçada aqui, tá? Se não, eu vou expulsar vocês daqui. Que é isso, não? Eu vou expulsar pra pesar. Gente, isso não. Ô, 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 parazinho, dá licença. Pará. Pará, dá ali, dá ali. Pará. É, assim, se você relaxar, eu posso deixar você brincar no meu parquinho. O que que você acha? Dá licença, mãe. Vai lá, vai lá. Eu vou tirar essa piranha daqui. Sai daqui, ó, vagabundo. Pará, seguinte, pega leve, cara, pega leve. Se você quiser, eu posso fazer uma massagem, você que eu aprendi a fazer com bolas. Quê? É, que a sua despegação. Te interessa? Mãe, ele não reagiu. Nossa. Ai, sensível. Ai. Olha, peraí, eu não sei se eu comentei que eu trabalhei de ventríloco. Ventríloco? Então eu conseguia fazer as coisas com a mão aqui, mas eu... Pode parar. Parei. Peraí, irmão, parar? Vem, vem um pouquinho ainda. Varia ser mais rápido. Pará, pelo amor de Deus, deixa eu disparar o negócio. Não faz isso com dói, não. Cate que com o Torneirinho é o meu maior cliente. Não para com essa palhaçada, tá? Eu não quero vocês com ligação com esse manézinho, não. Eu tô muito envolvido. Vou repetir. Ou corta, ou vaza. Me vai sair toda, por favor de Deus. Calma aí, parada. Vamos lá. É, não quero saber. Vai, deixe de mim. Pará. Vocês me respeitam. Pará. Pará. Eu não gosto mais de correr por causa da farise, né? Nem que eu não queria. Pará, pelo amor de Deus, cadê tua humanidade? Eu não tenho mais assunto pra vocês. Calma aí, a humanidade dele já tá demais da terra. Por favor, Pará. Eu acho que ele tá fazendo uma tempestade. Não, uma tempestade de granizo num porcelanato. Pelo amor de Deus, eu não sou... Olha, eu não tenho problema de falar, eu estou errada, mas eu nunca tô. Eu não quero problema, eu quero solução. Ai, graças a Deus, tô com uma calculadora aqui, ó. Tem raiz quadrada. Ô, Pará, e se eu chegasse pro Torneirinho e falasse pra ele não vir mais aqui? É, eles podem ter uma relação homeschooling, a distância com o dedinho. Vocês não tão entendendo, né? Acabou! Entendeu? Ah, já sei. Ah, agora já sei. Agora tu vai aceitar, se eu te der minha esfirra. Cara, tu vai ramber uns beijos, tenho certeza. Tá doida, eu tô fora. Ô, Britchie, tu tá vendendo esfirra? Tô sabendo aí que é boa pra caramba, hein, cara? É, a minha é melhor saber, a minha pimenta era sabor barbecue. Não, não, era pro bar mesmo, pode deixar. Quer mais não. Como é que é? Além de tudo, vocês tão vendendo aqui sem minha autorização? Não sei de nada. É, tá vendo? Calma aí, Pará. Calma o cacete! Ai, cara. Tá proibido. Pará. Tô falando, calma. Pará, porra! Meu Deus, ele agora tá xingando, né? E agora, Britchie? Eu falei pra tu não falar? Tu cala a boca! Mãe, eu não sei. Eu que te perguntei agora. Aí, ô, dona Graça, tem um livro aí pra te ajudar. Como resolver 50% dos meus problemas. Me dá dois pra garantir o ensaio. Por quê? Eu também saberia, mano. Olha, tu me respeita, hein, Britchie. Eu sou... Eu posso não saber a ortografia. Mas não me... Me economize. Não sentei, eu desviei. Olhei, sentei. Sequência de toma, toma. Cuidado, não se apaixonou. Ai, gente. Ai, eu nem acredito. Tô conseguindo fazer direitinho todas as minhas entregas. Olha, o Cuiadão tá comprando direitinho. Como é que tá escondendo isso do Pará? Tá botando aonde? No mototáxi aí ou atrás dos dentes? Ah, palhaça. Não, eu e a mamãe, a gente tamo levando as esfirras aqui, ó. Embaixo dos peitos. Ih, querida, a gente chegamos e saímos a senhorinda da comunidade, né, mãe? Não, e é ótimo que elas vêm aqui, ó, debaixo, sai quentinha. Se for queijo, derrete. É. Ô, mãe, mas não cai, não? Fica aí. Nossa, isso aqui é vácuo, que eu coloco as veganas desse lado e a de doce de leite aqui. Ah, que orgulho dessa família, umas mulher de peito, né, não? Com certeza. Essa pressão, né? Cadê Maicon aí? Maicon, meu amor, foi encontrar a torneirinha, tá? Porque hoje é dia dele. Ah, mãe, então agora é igual churrascaria, querida. Tamo sistema de rodízio. Homem rodízio que é bom, sabia? Porque ele vai e pegou lá aquele lombo seco, mas também deve fatiar uma chuleta, aquela coisa. Mãe! Meu Deus do céu. Liga, 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 liga. Porra. Porra. Está me dando susto por causa do quê? Que tá aparecendo lá o bandido que ficou correndo atrás de mim hoje de tarde. O que é isso? Mãe, o que aconteceu? Eu não sabia, o bandido correu atrás de você. A senhora está bem? Não, ele só queria voto. Já voltou para Brasília. Ô, Maicon, que roupa é essa de dobra? Liga a TV, liga a TV, liga a TV, liga a TV, liga a TV! Calma, calma. Calma, ligar a TV pra quê? Piri. Calma, vou pegar controle. Piri, ligar a TV. Piri. Ô, mãe, para de show. A única piri que a gente tem aqui é a Sara, a piriguete. Ah, verdade, né, minha pequena mutante? É. Cadê o controle? Cadê o controle? Cadê o controle? Controle da TV, cadê o controle? Estarra no meu peito. Pra que tu guarda o controle da TV no peito? Por autocontrole. E o traficante Torneirinha foi preso esta manhã no motel na Avenida Boca do Mato. Não, gente, eu não acredito. Olha, aquilo ali é um ninho de pulga. Eu conheço quase todos os motéis dali, sabia? Eu já fui em todos. Eu já joguei muito naquele mato ali, fiz muito aquele meio de campo aí, Sonara, todo final do mês ali, só gol, brother. A gente tem cartão, fidelidade, tudo. Graças a Deus. Agradece, filho. Agradece que não é você que tá com o mato na boca. Mais ou menos, mãe, porque tava um matagal, tava assim, ó, filque, sabe? Nossa, eu precisava dar uma parada. Gente, mas foi horrível. Eu tive que sair, assim, ó, no impelo pela Avenida, assim. Foi um horror. A sorte que eu lembrei que eu tava com uma camiseta dele dentro da minha bolsa, nossa. Graças a Deus que eu não era salva, eu não sabia que é o Carnaval. Eu ia muito pra rua, pro rebróco de Carnaval. Eu, mas Alzira, e Alzira, assim, não dá nada. Já eu, ó, dou tudo, saía e... Ih, ó, graça, e por que você inventou de limpar a casa logo hoje? Porque eu vou receber visita logo hoje, na casa e na chubaca. Visita onde? Na casa e na chubaca. Ih, gente, ó, fofoca. Queziane tava aí mais cedo, ó, fazendo o maior barraco. Disse que sumiu as calcinhas dela todas. Pois é, ela tava acusando a senhora de ter roubado as calcinhas dela. Mãe, eu tenho certeza que a senhora nem faria isso? Que a senhora é uma mulher direita? Não, eu só não roubei porque não é do meu tamanho. E avisei pra ela, que as calcinhas dela lá é tudo pequenas. Nada, as calcinhas dela é grande pra mim. A minha é do tamanho Ivete. Como assim? Pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê. Nossa, dona Graça. É. Fala aí, viu? Que beleza, cunhado? E aí, Pablo? Não, isso ele não tem. Deixa eu te falar uma parada. Tá bonita, hein, cara? Tá legal. Tá precisando de uma grana aí. Será que tu pode adiantar teu cunhado aqui? Afinal, pô, tu namora minha irmãzinha, né? Sabe como é que é. Ô, Pitinha, tu não sabe que o cão namora teu irmão? Já é na labuta pra ainda ter que pagar agora ele? Deixa eu ir lá passar cloro. É bom mesmo, e o Dona Graça? Só não passar cloro assim, eu falo limpar a casa? Não, não, na casa eu já passei. Agora eu tô passando as chubacas. Eu tô sem sabonete íntimo, aí eu tô passando o cloro, porque ele mata as bactérias e mantém os roscares livres. Amor! Sprit, Sprit! Ainda bem que você chegou. Eu acabei de compor a música fresquinha aqui pra você. O Mark tá de prova. Canta, canta. No rancho fundo, bem pra lá do fim do mundo. Favado! Querendo ver meu rancho fundo? Não, gente, já não basta toda a poluição visual que vocês provocam, agora também querem produzir uma poluição sonora. Dá tempo, né? O que mais? Estamos chegando aqui na comunidade pra investigar mais uma denúncia e eu vou mostrar tudo pra vocês. Olá, pessoal. Alelua! Nossa! Mas faz calor aqui nessa comunidade. Nossa, eu tô sozinha. Mas é muito, Carol. Aqui é muito, Carol. E o senhor não viu nada, hein? Quer dizer que de noite aqui, menina, a gente pegamos fogo. Olha só essa figura curiosa que nós encontramos aqui. Curiosa! É impressionante, né? Cada vez que eu assisto, eu fico assim com uma... Porque é tanto bandido, né, que a gente vê. Eu fico com uma coisa... Revolta, né? Meu Deus, não! É meu fetiche. É, vamos agilizar o processo, né, gente? Que eu tô sem pauta e só rolou um engavetamento lá embaixo. Que delícia, hein? Ao vivo, tu é mais gostoso, porra! Essa lanterna é minha mãe. Não, não imagina. A vontade de lanver teu é irritante. Fechitariamento, né? Olha aqui, tu falou do engavetamento, eu me recortei muito na minha cômoda porque tá com problema nas gavetas. Então, quando tu põe a porra da calcinha aqui, tu põe... Tem uma porra do engavetamento, entendeu? Essa é dona Maria das Graças Xuxa Meneghel. Eu não tenho nave, apesar de ter uma chuba rave. E tem também muita dengue lá em casa e a minha menina chubaquira, que é a praga. É, muito prazer, dona Graça. Vamos agilizar o processo, né? Eu tô com certo receio, dona Graça. Eu vi sem a minha equipe, só tô com o meu cameraman e tô percebendo que só tem eu e ele de fora aqui na comunidade, né? Tá completamente equivocado. Que ontem é... Tem um rapaz que não é daqui que ele veio me visitar. Eu apelitei até ele de tamanduá. Ah, é um rapaz assim, narigudo, por isso? Não. É... Zebudo mesmo. A gente chama aqui de Zeba. É... Ai, desculpa. Fala tromba, sei lá. Ai, desculpa. Ai, não sabia como falar uma outra maneira. Então, eu devia ter me preparado melhor, né? Pra chegar aqui na comunidade. Quem sabe, assim... Vim com um carro blindado. Meu corpo é blindado. É? Por Deus? Não, pela feiura. Que a rebala chega na cara e fala... Ai, que medo. Ai, mãe. Sei. É... Vão agilizar, né, gente? Ô, dona Graça, será que a senhora podia me dar, assim, alguma informação sobre o bandido? Eu... Eu conheço bandido aqui de Cabarrabo. É ótimo. A senhora conhece eles de onde? Eu conheço, mas de tudo lá da minha cama, né? Que eu faço questão de conhecer um a um. Tchim, 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 tchim. Sei. Tá gostoso aí? É, dona Graça, eu conversei com algumas vítimas e eu consegui um retrato falado do rosto do infrator. Ai, é mais difícil de eu reconhecer, porque geralmente o que eu gravo não é o rosto. É o... Como? Tu controla, dona Maria Graça. É, vamos... Vamos lá pra casa? Tudo bem? Não, tudo bem. Você quer ir? Vamos. Vem. Vamos acompanhar a dona Graça. Vamos lá. Vem cá. Cuidado, viu? Pode pra cair aí. Mas é, tudo bem assim. Valeu. Tudo? Você pode... Não pode entrar aqui com problema. Vem. É por aqui, por favor, tá? Aqui, ó. Com licença. Fique à vontade. Chama o teu cão. Pode chamar. Já tá aqui, coladinho. Ó. Aqui, ó. Quer um copinho de água? Quer? Um pouquinho de água. Já é copo de vidro da visita. Já deixa ali na sombra pra poder a água esfriar e não gastar geladeira. É. Não. Obrigado, dona Graça. Obrigado. Não, tranquilo. Mas eu aceito um café. Café eu não posso. Como é comunidade, eu não trabalho com pó. Do café. Que bom, né, dona Graça? Tô brincando, tô brincando. Eu não gosto disso, não. Na verdade, porque roubaram os meus artefatos pra fazer café. Veja bem, telespectador. Esse marginal, esse bandido, roubou até o coador da senhora. Não, ele não tocou no meu coador, não. Na verdade, ele levou a minha calcinha. Bom, tá aqui o retrato falado. Eu vou deixar com a senhora. Eu posso usar o banheiro enquanto isso? Quer ir aqui, ó. Conhece a Europa? Eu tenho a espanhola aqui dentro. Vem cá, tá aqui. Usa o banheiro. Só cuidado no banheiro, tá, filho? Porque a privada tá com problema, né? Aí quando for puxar a descarga, aí só fica atento, tá? Ah, e cuidado pra ver se não tem nenhum stand-upper no vaso lá dentro, boiando. O último que abri te deixou era de marca. Cocô Chanel. Vou tentar. Vai lá, vai lá. Vai. Você é bobo. Oi. Tudo bom, amor? E aí, bonitão. Mesa, filmando todo mundo aqui. Ótimo. Mãe? Ficou meio lindo, hein? Mãe, o que aconteceu? Tá com uma cara, parece que viu um monstro. Eu não tinha visto, não. Acabei de ver agora. Meu Deus do céu. Ah, não. Alguma coisa aconteceu. Peraí. Meu Deus do céu. Mãe. Meu Deus do céu. Tem gente, porra? Ai, tá ocupado. Parece que o meu irmão tá ocupado. Segura um pouco o pipizinho. Só segura, dá uma seguradinha. Tá, tudo bem. Que já... Já, 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 já. Você pode usar, tá? É, tudo bem. Recado, o recado chegou. Ó, ó. A polícia já tá subindo o morro e parece que o... O suspeito, ele mora aqui. Nesse interesse. Quebra! Gente, que informação louca. Que estranho esse que fez. Ah, Violeta. É. Menina nossa ratazana. De vez em quando, ela fala algumas coisas. Uhum. É, ela é médium. É... Ela encorfora. Ela tem uma entidade que é o... Ele é falhachinha, o patolino. E ela... Tá fazendo online aqui, né? Porque é negócio de aglomeração. Tá sabendo, né? Que não tá podendo. Tá fazendo aula online. Home schooling. Me diga uma coisa, dona Graça. Como é mesmo o nome desse seu outro filho? Pabllo Escobar. É. Mas ó, qualquer semelhança com a realidade vai virar com esse tempo. É um negócio desse. Sim. Tem nada a ver. E o Pabllo Escobar tem algum codinome? É codinome Bejafrou. Bejafrou. É... Não, porque eles... É... Cazu, se amava, né? Verão Vermelho. Renato Russo. Uhum. Seu filho, o Pabllo, ele não é envolvido com nada errado, não, né? Não, gente. Não. Só mais. Não, mãe. Fala que não. Eu fiquei um pouco chateada contigo. Por quê, dona Graça? Porque eu te recebi bem, eu te ofereci um espanhol a Consuelo, aí você vai fazer isso comigo. Foi muito gentil dessa parte. Não foi? Tá? Inclusive, meu filho, eles todos cantam num coral de pastorinos do Bangu. Ah-ha. Hum... Tá bom? wol, como é o like? Aiõ... Ahã... 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 Ah, have a be güey... Ah, have a besky day. Ah, have see day. Ah, have o jeito. Ah, ceaseей Quantum. Ah, ceaseés Quantum. Hoje de rolinho! Hoje de rolinho! Oh, happy day! Afinados, né? Sim. Bacana. Mas o seu filho Pablo trabalha com o quê, Dona Graça? No momento ele tá igual operadora de celular, sem serviço. E me diga uma coisa assim, ele tá onde, Dona Graça? Eu não sei. Ô, menino, muita pergunta, né? É. Tu não quer ir no banheiro? Ah, não, o banheiro já tá vago. Vai lá, se precisar de ajuda é só me ajudar que eu vou me chamar que eu... Ah, não, eu resolvo. Pode deixar. Tá bom, cuidado aí com a pilar. Mas ele demora pra voltar? Se eu fosse saber da vida do meu filho que ele é adulto, eu não posso ficar seguindo meu filho acompanhando ele e quer que eu bote tornozeleira eletrônica? Nossa, eu vou, vou. Que eu tenha GPS? Eu vou usar a toaleta. Tu deixou a câmera ligada no banheiro? No banheiro. Gente, o menino vai entrar com ele. Ué, o cara vai filmar ele cagando. Vai, segura, segura. Não, é a porta. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Eu tô com medo, mano, eu tô com medo. Porra! Eu tô com medo, eu tô com medo, mano. Escondem. Eu tô com medo, tô com medo. Corre, corre. Eu nunca fui preso, bicho. Corre, corre, corre. Corre, corre. Corre, corre. Corre, corre. Corre, corre. Daisy, sua Maruca, por amor de Deus, ajuda nós. Deixa nós esconder o Pabra aí. Daisy, eu sou capaz de morrer vendo meu irmão sendo preso. Ué, então, Geraldo, você tá mortinho há muito tempo, né, Michael? Que ele é preso em todo episódio. Cala a boca, Bilson. Calma, calma, gente. Fica tranquila que a polícia já tá vindo aí pegar o ladrão de calcinha. Cala a boca, Daisy. Deixa de ser burra, Daisy. O ladrão de calcinha é o Pabra. Cala a boca, British. Opa! Agora são só nós dois, né? Porque esse cinegrafista tá muito amador, vaza. É, que isso, dona Graça. Eu vim aqui pra prender o bandido, lembra? Aham, e esse bandidão aí que tá preso aí no feixe-cré? Hein? Como é que a gente faz? Vamos soltar ele? Agora chega. Para, se enxerga, sua maluca. Maluca? Que que tu falou com a mãe dos outros, meu irmão? Tá maluca? Ninguém fala assim com a minha mãe, não, hein? É o ladrão. É o ladrão de calcinha. Liga pra polícia, dona Graça. Eu vou ler só a mãe dele que tá maluca, ô porra. Esquerda. Então eu vou ligar. Eu tô sem o celular. Tô sem crédito. Agora no celular não vou poder ligar. Cadê o meu? Roubaram também. Foca na pupila! Na pupila! Pega ladrão! Ladrão! Pega 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 ladrão! Como é que enfim pegaram esse ladrão de calcinha? Vem aqui. Vem em mim. Amanhã, com exclusividade no meu programa, a prisão de Pablo. Com exclusividade? Com exclusividade? Minha prisão já passou até, não vale a pena ver de novo. Ele que já cometeu grandes crimes. Mas tem pequeno delito. Mamãe. Como é que nós temos uma mãe desesperada com a prisão do seu filho? Não é, dona Graça? Não, não tá... Meu Deus! Eu tô desesperado! Eita! É... O Pablo é igual gás, né? Quando você menos espera, ele escapa. Pablo! Por que que você pegou as nossas calcinhas, hein? É fetiche? Fetiche não, Maico. Isso aqui é... É caridade. Caridade? É isso, é caridade. Porque eu não aguentava mais ver mamãe. Eu ficava triste vendo mamãe andando com calcinha velha, entendeu? Era triste mesmo. É... E aí por isso que eu resolvi roubar as calcinhas pra dar de presente pra minha mãe. Eu sou caridoso, cara. É um filho, eu sou filho. Eu sou filho. Sim, sim. Eu também sou mãe e também sou caridosa. Eu também, sempre que posso, eu tiro a calcinha do meu corpo pra poder dar.